O plenário da Câmara dos Deputados começou a analisar a medida provisória da liberdade econômica. Nós vamos ao vivo à Brasília com o repórter Eric Klein, que tem as informações. Boa noite, Eric. Oi, Boris. Muito boa noite a você também, a Amanda, a todos que nos acompanham. Olha, os deputados já estão discutindo a proposta que pretende reduzir a burocracia e melhorar a segurança jurídica para as atividades econômicas do país. São 22 medidas no texto original que alteram pontos do Código Civil e mexe nas leis trabalhistas. A MP libera, por exemplo, o trabalho aos domingos, mas o funcionário terá que folgar pelo menos em um domingo do mês. Autoriza também a abertura de agências bancárias aos sábados e o E-Social será substituído por sistema simplificado em 120 dias. O governo enxugou um pouco essa medida provisória para tentar aprovar o texto com um pouco mais de facilidade e a ideia é que esse texto seja aprovado ainda no fim da noite desta terça-feira. Eric Klein, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Essa medida provisória 881, também chamada MP da Liberdade Econômica, é uma das principais bandeiras deste governo e desejada pelo empresariado. Sua edição busca modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios. Hoje, estava-se procedendo a uma espécie de limpeza no projeto, já que, para variar, foram atrelados aos trabalhos vários temas sem nenhuma relação com liberdade econômica, as chamadas jabuticabas.